Eita que vida bacana, vivendo na portaria Eita que vida bacana, vivendo na portaria Porque meu destino é outro, ousadia e alegria Tem tarada, tem novinha, todas elas tão dançando Tô com os parça, tô bebendo Mas ela nóis tá ganhando, mas ela nóis tá ganhando Olha aquela que balança, olha aquela ali que mexe Cê olha vê bumbu sobe, cê olha vê bumbu desce Eita que mina tarada, eita menina que mexe Vivendo na portaria, essa aí que se diverte Olha aquela que balança, não para de rebolar Olha aquela que balança, não para de rebolar Eu e você aqui na festa, eu nem sei quem vou pegar Vamos fazer um acordo, nós não precisa brigar Eu olho o bumbum dali, tu olha o bumbum de lá Eu olho o bumbum daqui, tu olha o bumbum de cá Mas stop, parou, chegou a hora de sarrar Eu sarro o bumbum dali, tu sarro o bumbum de cá Eu sarro o bumbum daqui, tu sarro o bumbum de cá Porque eu sei que hoje bem, hoje a terça vai bombar Eu sarro o bumbum dali, tu sarro o bumbum de cá Eu sarro o bumbum dali, tu sarro o bumbum de cá Eita que mina tarada, não para de rebolar Eita que vida bacana, vivendo na portaria Eita que vida bacana, vivendo na portaria Eita que vida bacana, vivendo na portaria